O que é isso que tá fazendo aqui? A gente vai jogar aqui um joguinho de terror no Roblox de novo, né? Obviamente, porque tá acabando o ano e vamos aproveitar aqui pra jogar todos os jogos de terror de uma vez Pra ano que vem não precisar jogar, brincadeira, mas vamos nessa Jogo de terror aqui, acho que é terror psicológico, alguma coisa assim, eu não sei Eu não joguei, eu ainda não vi nada sobre, eu só vi ele no Roblox e falei Opa, por que não jogar? Deixa eu ver aqui até como, ó, o som já tá aqui, papapá Deixar os gráficos no mínimo pra evitar sustos, né? E acessibilidade tá no mínimo também, bora Quem quiser jogar, o nome tá aí na descrição, aproveita aí porque o jogo tá brabor Então faz o seguinte, já coloca o volume do seu fone aí no máximo, meu amigo Já pega o pra comer e se possível fica no escuro aí, meu amigo, pra gente passar susto junto Então bora aí, se você é novo aqui no canal, te convida a se inscrever nesse canal Tem vídeos todos os dias, uma da tarde, bora que bora, meus amigos Bora que bora aqui, já vamos, aqui é nóis, vamos ver aqui Só vamos vir pra frente, lembrando, cara, compartilha, assiste esse vídeo até o final Porque senão o YouTube corta meu alcance e você vai me complicar bastante, ok? Então faz isso aí por mim, por favor, por favor, se tiver um anúncio aí de 10, 15 segundos Assiste aí, porque não vai cair seu dedo, tá? Tá, aqui ele fala que a gente não pode usar o elevador Então vambora, eu tô com o áudio no máximo aqui, meus amigos Ó, abriu, abriu, abriu Eu não quero descer lá, não? Eita prola Tão ouvindo? Ah, cara, a gente vai ter que descer Nossa, mano, tem um interruptor de luz Caraca Caraca Caraca, cadê a luz, véi? Tá escuro que só? Nossa, mas como é que eu passo por aqui? Não, calma aí, eu vou voltar Peraí que tá muito escuro, cara, tá muito escuro Meu Deus, e agora o que eu faço? Aqui tá falando, não usa essa porta Tá, 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 ele falou isso aqui, tá, 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 não quero saber Cara, mas tá muito escuro, esse é o problema Nossa, calma aí Calma aí, rapaz E vamos descendo por aqui Escuro demais, cara Acho que eu tenho que ir Meu Deus Ai, meu Deus O que eu tô? Ah, aqui, ó Tem que dar uma luz E aí agora? E agora? E agora? Pra onde que eu vou? Vou ter que ir lá pra esse breu, né? Com certeza Beleza, por que não? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui Beleza O que ele falou? Onde eu estou? Vou descer aqui embaixo, bora Bora, bora Já caí foi tudo Bora, vambora, 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 vambora Vambora, vambora Então vamos seguir reto, gente Meu Deus do céu Onde que eu tô? Eita pra ela Aqui eu não consigo passar Calma aí Estou na alguma coisa Onde? Calma aí Calma aí Estou escutando alguns passos Onde? De trás ou de frente? Meu Deus do céu, gente Onde que tava esse bicho? Eu não consegui escutar Ai, meu Deus do céu Calma Eita pra ela Onde que eu tô, velho? Meu Deus Eita, 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 eita Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Que isso, que isso Que isso Socorre, socorre 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 Onde que eu tô aqui? Ah, é pra cá, é pra cá, é pra cá Vem, 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 vem Pula aqui Nossa, onde que eu vou? É aqui? Aqui, ó Já vai caindo, já vai caindo Calma aí Segura a onda Calma Ó, caiu aqui de novo Beleza Caiu E agora? E agora? Nossa, mas é muito escuro Esse jogo aqui Meu Deus Pra onde agora? É pra cá Pra cá Aqui, ó Segue a iluminação Segue a iluminação Corre, corre Aqui é pra cá Aqui é pra cá Nossa, mas aqui só tem grade Meus amigos E agora? Pra onde que eu vou? É pra cá? Vamos voltar então Nossa, mas pra onde que eu tenho que ir, cara? Calma aí Tem alguma coisa aqui? Ah, pra onde que eu tenho que ir, cara? Ué, tô confuso Bom, pelo visto Tinha uma escada ali na ponta Subi por aqui Bora, bora, bora Passando por aqui Beleza Não consegui ler Tem escrito um monte de coisa Mas a fonte e tal Tá horrorosa Beleza Calma aí Vendo Dando aquele strafe, né? Só, só Só coloca um olhinho Porque se o bicho vir Se ele pegar um olho O outro tá intacto Bora, saída Bora pra cá Eita Ai, meu Deus Onde? Ride? Ride? Como assim, ride, cara? Meu Deus Você foi removido dessa experiência Você foi capturado por Apolo Um Que? Cara Eu Não entendi Nada Não entendi Nada Meu Deus Olha o que aconteceu, cara Pra onde que eu tinha que ir? Sua Traial Seis E Que? E Seis E E Tchau, tchau.